Davi! Vida! Dom, Dom, Dom! Não estou de cima de mim não, tá? Tá mal. Por que você... por que você não gosta disso? Por que você não gosta de Jesus, papai? Eu gosto. Por que você não gosta de Jesus? Espalha comigo. Por que você é com isso? Sucapa de Jesus? Por que você é Jesus? Por que você é... Por que você é pequenininho Jesus? Por que você é pequenininho? Por que você é pequenininho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.